Música Fala galera, beleza? Aqui quem fala é a Alice Speed E hoje pessoal estou trazendo aqui pra vocês mais um vídeo de Red Dead Online E gente, hoje eu vou procurar o armadilheiro Eu não sabia que no online tinha armadilheiro, que nem no modo história, mas tem É aquele cara do... Eu acho que eu não mostrei, rapaz Eu acabei não mostrando sem querer Eu não sabia que tinha acontecido nesses trabalhos quando você vai lá pra saber como é que é Eu acho que eu acabei não mostrando Que é o seguinte, quando você vai ver como é que é a profissão naturalista Vai falar com a mulher pra saber o que ela quer que você consiga pra ela pra poder você começar o trabalho Aparece um cara Nossa, já até enrolei Aparece um cara chamado Gus Ele é um caçador e tal, e ele é um armadilheiro Eu não sabia disso E olha só ele aqui Sempre que aparecia ele no meu mapa, eu pensava que era outra coisa Mas não, ele é um armadilheiro Olha aqui, gente E ele faz roupa Faz um montão de coisa E a gente pode vender as peles que a gente encontra pra ele Olha, tem aqui pele perfeita Perfeita É de raposa Vou vender pra ele Vou vender tudo isso aqui pra ele Pronto E ele também, quando a gente vai comprar roupa Ele mostra conjunto de vestimentos Que no caso é de animal lendário Ou ser, no modo online Pra aparecer essa opção dele É porque tem animal lendário aqui Deixa eu ver aqui os prêmios É, eu já tenho uns prêmios aqui Bom Vamos ver aqui O que ele tem pra vender Vou mostrar pra vocês Eu ainda não tô de nível Muito alto Ainda tô de nível baixo Eu acho que quando eu avançar de nível Estiver no nível Bem mais superior Posso ser que desbloqueie mais coisas pra mim Ó, aqui um dos chapéus Que ele pode fazer pra nós Aí a gente tem que encontrar O animal Pele perfeita Sempre pele perfeita E aí a gente vem aqui Vende pra ele E Não é só isso Você não só tem que Conseguir o animal perfeito E vender pra ele Mas você também tem que pagar Pelo chapéu Tem muitas opções daqui Tem esse Essas cartucheiras também Casaco Olha gente Que casaco, hein E aí tem muita roupa bonita Gente Eu tô achando que o armadilheiro Tem mais roupa bonita Que na loja Sério Essa roupa aqui Tá muito linda Ué, na loja a gente não encontra roupa assim Na loja tem umas roupas bonitas Mas Olha, eu tô achando que no armadilheiro As roupas são Bem mais bonitas Bem mais interessantes Olha só isso aqui Preciso de pé de lobo Aqui é de coelho Pra calça Pé de cervo É, por enquanto Só tem isso aqui pra mim Futuramente Posso ser que desbloqueie mais coisas Os conjuntos de vestimenta Pra mim Estão bloqueados Porque eu ainda não tenho Animal lendário Não tenho pele ainda Eu vou procurar, rapaz Os animais lendários daqui Eu vou procurar me informar Pra saber onde que é Que eu encontro eles Deve ser bonita, hein As roupas Olha só Ele vem de munição também Vem de um montão de coisa, cara Muito bom Vou comprar Ó Não falei? Preciso de animal lendário Eu tenho que ver Como é que eu vou fazer Pra achar esses animais lendários Porque até hoje Eu viajando por aqui Não apareceu que eu entrei Em uma área de animal lendário Então Eu vou procurar saber Como é que eu faço Pra achar os bichinhos aqui Pra poder eu fazer as roupas Mais top E é claro Eu também vou ter que desembolsar dinheiro, né Porque ele vai cobrar caro Pelo serviço Pra fazer a roupa Bom, pessoal Vou deixar esse vídeo por aqui Se vocês estiverem gostados Do vídeo De eu mostrando aqui O armadilheiro Do modo online Não se esqueçam de deixar aí O seu joinha Que ajuda bastante aqui no canal Compartilhe os vídeos Do canal Com seus amigos Seus familiares Chama todo mundo pra cá Pra se inscrever Pra estar ajudando o canal A crescer Se você for novo por aqui Seja muito bem-vindo Já se inscreve Ative o sininho Pra não perder nenhum vídeo novo Bom Grande beijo Grande abraço E tchau, pessoal Fui Tchau, tchau 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 Tchau